Olá amigos Bem-vindo ao Como faço Eu sou o Nuno E hoje vamos fazer uma sobremesa maravilhosa Vamos fazer Bava de Camelo em Bolo Ou em Tarte Como lhe queiram chamar Vamos fazer Bolo de Bava de Camelo Bora lá, receita amigos Então nós vamos precisar De um aro De 22 cm Este tem 22 cm Se for mais pequeno Não há problema Vou precisar de 10 bolachas Tipo Maria Uma lata de leite condensado cozido 70 gramas de gema 110 gramas De claras 60 gramas de açúcar E tenho aqui 3 folhas De gelatina É isto só Que vamos precisar Ora Eu vou precisar De uma base Que seja direita Se tiverem um prato Onde caiba O aro Muito bem Senão Têm que arranjar algo Que seja Plano Que é para depois Ao deitar no aro A massa do leite condensado Não fuja Eu tenho aqui Uma base Uma base De pizza Vou colocar Uma folha De plástico Que é para depois Conseguir levantar Facilmente A sobremesa Vou então Colocar O nosso aro E vou distribuir As bolachas Pelo Pelo ar E agora O que vamos fazer Vamos Levar ao congelador Porque quanto mais gelado Tiver o aro Ao cair Agora o recheio De leite condensado Ao ter contato Com o ar frio Vai estabilizar logo Junto E não vai Deixar fugir Vamos então Levar ao congelador Mas também Entretanto Vamos pôr As folhas De gelatina Ora Eu estou a partê-las A meio Vamos pôr As folhas de gelatina Em água Sempre Uma de cada vez Para que elas Fiquem bem molhadas Isto vai Cinco minutos Folhas Em água E o ar Na congelação Vamos também Agora colocar O nosso leite condensado Numa tigela Joado Vamos adicionar As gemas E agora Com uma vara de arames Vamos mexer muito bem Até que fique bem ligado Em que o leite condensado E as gemas Fiquem lisinhos Ora Eu vou colocar aqui Um pano Desculpem a demora Que é para Ao mexer Não fazer barulho E não escorregar Quanto mais Mais direitinho Mexer Fica melhor Vamos então Acabar de mexer Até que fique bem lisinho Já mexi muito bem Como vocês podem ver Desculpem Já está Muito lisinho Vamos agora Reservar Noutra tigela Vamos pôr as claras A dica do pano Ou papel de baixo É sempre bom Que assim não faz barulho E Não deixa fugir A nossa tigela Vou aditar agora as claras E o açúcar Ao mesmo tempo E vamos bater Até ficar bem firmes As nossas claras Vamos então bater E eu já tenho aqui As claras bem firmes Batidas Tenho aqui Então Já as nossas folhas De gelatina Esprimi-as muito bem E derreti no microondas Agora O que vamos fazer Vamos deitar a gelatina Junto ao leite condensado E vamos mexer muito bem Para que ela fique já ligada Com o leite condensado Temos que mexer bem Com licença Temos que mexer bem Que é para não ficar A gelatina mal envolvida Pronto Já está Agora o que vamos fazer Aos poucos Vamos acrescentar As nossas claras Batidas com açúcar Não mexer Agora Não mexer em redondo Mas sim Só Envolver Assim As nossas claras Que elas já começam O creme já começa a firmar Por causa da gelatina Por isso Não podemos ser também Demasiados lentos A fazer isto Mas nada de mexer Por vezes Este é realmente O segredo Para que as coisas Saiam perfeitas Olhem como já está A ficar por cima Ora Vamos agora Colocar o restante Já está Onde e já temos aqui a nossa massa pronta vamos agora ir ao congelador buscar então o nosso aro aqui está o nosso aro e vamos deitar tudo cá para dentro agora vamos alisar para que fique lisinho e já está firme já temos aqui a nossa nosso bolo a nossa tarte de baba de camelo a ficar firme não vou mexer mais como vocês veem está no ponto agora vamos levar ao frio até ficar completamente gelado para que uma pessoa possa desenformar e barrar um pouco de caramelo por cima já temos aqui a nossa baba de camelo em bolo ou tarte já fria vamos agora tentar pôr num prato ou numa travessa sem estragar é óbvio que se vocês tiverem um prato ou uma travessa já direitinha plana façam logo porque assim não vão ter este trabalho vamos lá ver se eu consigo passar para aqui sem estragar que vai ser um pouco difícil mas vamos ver consegui mas é óbvio que ela ficou um pouco empenada mas não vou mexer mais porque já está em condições como vocês podem ver ficou sólida está resistente agora o que vamos fazer vamos pegar num pouco de caramelo daquilo que eu ensinei a fazer do caramelo que se deita nos pudins não demasiado e vamos tentar espalhar assim para a nossa sobremesa vamos espalhar por todo não demasiado porque senão depois também escorre mas já caiu o cheiro e vamos ver se pode nesta veo-lhe e vamos end Religil pronunciar assim por todos E agora vou colocar mais um pouco É óbvio que eu na pastelaria uso outro tipo de caramelo, que é um caramelo já de compra já próprio mesmo, mas como cá em casa não temos, temos que fazer realmente o que temos. E agora vamos então partir a nossa sobremesa para vocês verem como ficou, é óbvio que ela ainda precisava de um pouco mais de frio, mas espero bem que esteja em OK. Sempre que cortem um bolo, peguem num pano úmido, passam que assim não vai marcar nem vai sujar a vossa fatia e agora vamos tentar tirar a fatia em condições, olhem, olhem, está aqui uma autêntica baba de canelo. Tentem fazer esta sobremesa, vão ver que realmente vão gostar, se por acaso preferirem ela mais consistente, metem mais uma folha de gelatina. Pessoal, muito obrigado, não se esqueçam de meter um like, subscrever o canal, partilhem, divulguem estas receitas maravilhosas que estou a comprestar e a meter agora aqui no YouTube. Pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até à próxima!